A apresentação do livro aconteceu na noite desta quarta-feira no Salão Nobre da Prefeitura. Luiz Alexandre Marcos Sons mostra de forma didática os dispositivos que regulamentam a profissão de representação comercial face à legislação vigente. É um tema que aflige muitas empresas quando há desinteligência entre as empresas e os seus representantes comerciais, que são empresários. O representante comercial não é funcionário da empresa, ele representa a empresa como representante. Portanto, existe uma lei específica que quando há desinteligência entre o representante e a representada, é esta lei que se aplica ao caso. Como eu sempre digo nas aulas que eu profiro, se um casamento dá problema e dá uma separação, no caso hoje não é uma separação ou divórcio, imagina na relação entre dois empresários, que é o representante comercial e a sua empresa. Então, onde há contratação, quer formal ou quer verbal, pode haver um conflito. E esse conflito, a lei que se aplica é a lei do representante comercial. O empresário, ele deve buscar informação, ele tem buscado essa informação, o representante também? Olha, em primeiro lugar, o moderno direito se trata na preventividade. A pessoa certa para instruir o empresário e o representante é o advogado. Ele tem a condição de melhor avaliar o caso e fazer o contrato de acordo com a legislação. Porque a legislação do representante comercial instrui o profissional como tem que ser feito o contrato. Para evitar, evitar o que? O litígio futuro. Que se for feito uma boa contratação, meio caminho será andado.